Fala, Tanquinho e Tanquinha! Tudo bem com você? Estou gravando esse áudio pra você andando praticamente em círculos aqui e por um motivo simples. Dois motivos simples, na verdade. O primeiro é que caminhar ajuda a clarear as ideias, né? Eu acho muito útil essa pausa e grandes pensadores ao longo da história já notaram esse efeito. O próprio Nietzsche falava algo parecido, né? Que só é possível se pensar claramente caminhando. Não sei se só é possível assim, mas sei que pelo menos pra mim ajuda bastante. E o segundo fator, o segundo motivo pelo qual estou andando enquanto gravo esse áudio pra você é o fato de que este é um áudio sobre caminhadas. Mais especificamente, a gente vai querer responder a seguinte pergunta. Caminhada emagrece? E a verdade é que tem um estudo bem legal falando sobre isso. Ele comparou três grupos de pessoas. Um grupo que fez um treinamento aeróbico, né? Tipo corrida, natação, bicicleta, algum esporte assim. Outro grupo que fez esse treinamento aeróbico, mais uma caminhadinha por dia e não era muito tempo não, tá? É uma caminhada que mal e mal dá meia hora por dia. Imagina você pegar dois momentos de 15 minutinhos, parar pra caminhar um pouquinho, responder os áudios que você tem que responder e ter esse efeito. E o último grupo não fez nada, porque é o grupo controle. E os resultados foram bem interessantes. Não vou dar o spoiler completo, mas a verdade é que o grupo com caminhada teve muitos benefícios comparado ao grupo que não fez caminhada, né? Os dois grupos que não fizeram caminhada. Inclusive, melhoraram a capacidade aeróbica mais do que o grupo que treinou o aeróbico. Então você vê como a caminhada tem um potencial poderoso. Mas eu acho que você nem quer saber tanto assim do VO2 máximo de cada participante e sim do emagrecimento. Esse grupo também emagreceu mais. Na verdade, eles perderam quase o dobro de gordura ao longo das semanas do estudo. Eu expliquei com mais detalhes esse estudo num vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo. O vídeo não é longo, tem uns sete minutinhos. Mas eu explico um pouco mais de como foi o desenho do estudo, o que eles aferiram e como que você pode usar a caminhada no seu dia a dia pra acelerar a perda de peso. A verdade é que caminhar, fazer atividade física, não é o fator principal do emagrecimento, tá? Ele é no máximo um fator coadjuvante, um fator que pode auxiliar. Uma outra coisa que pode auxiliar e que também não é o principal fator do emagrecimento é o jejum intermitente. Talvez você já tenha ouvido falar que jejum emagrece, o jejum não emagrece. E as duas coisas são verdade. Porque o jejum pode ajudar a emagrecer, mas ele nunca vai ser o grande motor do emagrecimento, tá? O grande motor é a alimentação. A alimentação que vai fazer você emagrecer e perder peso consistentemente ao longo do tempo. Porém, se a alimentação é o principal motor, o que a gente tá falando aqui? De jejum, de caminhada, de algumas outras coisas que a gente vai falar em breve também. Porque essas outras coisas coadjuvantes, elas podem dar um turbo a mais no seu emagrecimento. E ajudar você, por exemplo, a quebrar um platô de peso. Na verdade, existem algumas estratégias que não só ajudam você a quebrar o platô, como aceleram o seu metabolismo e fazem com que você emagreça, volte a emagrecer, se seu emagrecimento parou, mesmo sem você ter que contar calorias, sem ter que pesar comida, sem ter que comer menos, sem ter que passar fome. E a gente vai revelar todas elas pra você no nosso desafio Quebrando o Platô. A gente tá colocando nossas melhores estratégias, algumas das quais ensinamos em mentorias que custam mais de 3.600 reais, nesse desafio que tá saindo por apenas 10 reais. E por quê? Porque a gente quer justamente oferecer pra mais pessoas o gostinho de ter um produto, um curso nosso. A gente sabe que muitas pessoas conhecem a gente, seguem a gente há anos. E nunca acabaram entrando em alguns dos nossos livros, cursos, programas, mentorias. E mesmo quem já é aluno, um monte de gente já comprou também esse desafio, porque realmente são apenas 10 reais e você vai poder ter acesso às suas estratégias de uma maneira estruturada. Além disso, a gente vai ter interação ao vivo, a gente vai ter algumas receitas especiais, a gente vai ter um cardápio exemplo pra quebrar o platô e muito mais coisa que tudo isso que vai acontecer já na próxima semana. Na verdade, vai acontecer nos dias 18, 19 e 20 de julho. Então, não sabemos quando vai ter outra edição disso, talvez nunca mais, porque dá um baita trabalhão. E o ingresso realmente é bem em conta, né? E espero que você esteja lá com a gente, que você consiga aproveitar essa oportunidade. Se emagrecer, ter acesso às estratégias pra quebrar o platô. E mesmo se você ainda não tá em platô, ter acesso às suas estratégias pra usar quando chegar nesse momento, faz sentido pra você, convido você a participar. Vou deixar um link pra você se inscrever aqui embaixo também. O que eu espero que você faça, de verdade, seja você participando do desafio ou não, é que você sempre busque estudar, saber mais sobre o emagrecimento, sobre como funciona o nosso corpo, pra nunca mais cair em bobagens, pra nunca mais deixar, por exemplo, um platô de perda de peso, né? Algumas semanas em que você sente que tá fazendo tudo certinho, mas não emagrece mais, desanimar você. Porque é nesses desânimos, é nesse momento em que a sua motivação baixa, que as pessoas desistem da dieta. Eu não quero que isso aconteça com você. E, sabendo que você pode se prevenir disso participando do desafio, bom, eu não hesitaria, não pensaria duas vezes antes de participar. Espero que você estude, que você esteja lá com a gente, vai ser um prazer ajudar você a emagrecer com mais facilidade e quebrar o seu platô de perda de peso, fazer a balança se mover novamente. Nos vemos lá. Forte abraço do Sr. Tanquinho.